Fala galerinha, estou aqui na roça dando a volta com meu parceiro Rodrigo vendo se a porcada encostou para aqui, mas pelo jeito os bichos não voltaram não vou dar um tiro teste aqui, noturno, um tiro noturno, está com um Luminok e vamos ver mais ou menos quanto vai chegar esse disparo de distância, beleza? Arco Metal, Snow Can e HTR, a flecha está com 460 gramas, bora Nossa senhora Rapaz do céu, mais de 300 metros Com certeza, mais de 300 metros